Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan E galera, estou aqui de volta com o GTA V, trazendo aqui essas missões de retomada Elas estão dando muita grana e eu estou precisando de grana para poder comprar o cassino Que vai sair em breve, como eu já trouxe no vídeo aqui para vocês Então, eu estou jogando várias vezes as mesmas missões aqui, mas estou trazendo só Acho que eu não trouxe para o canal ainda Vamos ver se eu volto a trazer agora o GTA aqui para o canal Mas é porque é pouco difícil você gravar sozinho o GTA Se for corrida, ok Mas qualquer outra missão é muito complicada Eu estou conseguindo fazer aqui, porque essas missões aqui são um pouco mais simples E todo mundo quer a grana Então, a galera foca aqui na grana tranquilão Esse não é meu cara Por mais que eu estou jogando com os mesmos caras, já são 4 missões que eu estou jogando com os mesmos caras Isso é bom, e eu já fico meio que entrosado mesmo sem se falar Mas, óbvio, se falando é bom Por isso que eu já falei aqui em outro vídeo, falo de novo nesse aqui Se você gosta de jogar GTA, se você tem microfone bom Se você tem discord, me adiciona aí na PC, me adiciona aí no discord aí A gente vai trocar uma ideia no twitter também E a gente vai jogar junto aí Bonito é o Porto de Sol de Los Santos É lá de Los Angeles, nunca fui me daria as fotos Que isso cara, xingaranta aí, essa coisa feia Também disse no que é feio xingar não Ah, boca suja Boca suja, sem vergonha, sem vergonha Vamos, vamos que vamos, vamos que vamos Leve o veículo até, putz, foi mal Caraca, esse carro aqui é bom cara, carro esse O que eu vejo o nome do carro? Do lado? Não, o que eu vejo o nome do carro? Esse carro aqui é muito bom É veloz pelo menos, não sei se ele é bom para fazer corrida Aqui ele é bom demais cara Tem que despistar a polícia, despistar a polícia com esse carro aqui Vamos só na direção aqui da concessionária que a gente consegue despistar E vai que vai Aqui embaixo do produto A polícia não vai me achar não Ou vai, ou vai, ou vai, pera ai Não vai, passou direto Vamo pra cá, vamo pra cá Pronto, despistei a polícia Vou levar até a concessionária Vou levar até a concessionária E vamos que vem Preciso de um dinheiro gente Preciso de um dinheiro aqui para poder comprar Cassino, o cassino vai dar grana Preciso de comprar boate também É que eu acho que O dinheiro para tudo acho que não vai lá não O dinheiro é complexo Vou fazer muita live Para poder Acho que vou fazer uma live Toda noite só jogando isso aqui Para poder voltar dinheiro para Para as duas paradas Show Deixa eu somar direitinho Para tentar né Quando você cai aqui não tem jeito Esperar a galera chegar agora Pronto Tive que pegar o outro carro também Por isso demorei tanto Tive que pegar o outro carro também Porque os dois Filhos da mãe dos players morreram Pelo menos eu recebi a grana deles aqui 48,050 Show de bola Mais um dinheirinho para a conta E nós estamos juntos aí Valeu até o próximo vídeo Se inscreve no meu canal Mais GTA Um abraço Fui Fui